Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal, o Alves seja o Tastral. Deixa o seu like para o canal, o vídeo hoje é a mamis. Hoje é fazendo a Jaqueline sobrinha no... Dory Pai. Atendendo a pedidos de uma fã da Socorro Alves, a gente vai fazer a Jaqueline... Sobrinha. Então galerinha, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ver o vídeo até o final para não perder nenhum momento. Tá divertido. Bora para o vídeo. Pessoal, a mãe está editando o vídeo. Olha, e já veio da cor certa da pele. Eu vou escolher a cor dos olhos castanhos, porque ela tem olhos castanhos, né mãe? Isso. Eu achei muito legal a ideia. Um beijo para vocês. Tocorro Alves, obrigada. E se vocês querem que a gente faça algum outro personagem, coloca aí nos comentários. Pessoal, eu tenho uma surpresa que eu vou fazer aqui depois. O que será que é? Tem que ver o vídeo até o final, para descobrir qual é a surpresa. A mãe quase falou. Quase falei. Gente, a mãe está com... A mãe quer falar, mas ela não pode. Não deixa... Gente, eu já pintei a cor do cabelo, olha. Pintei de preto, coloquei esse penteado. Porque a foto que eu me inspirei está com esse penteado e eu pensei... E olha, eu já pensei em tudo. Vou colocar essa camisetinha. Porque é fofa. Eu acho que essa camiseta é a camiseta que eu mais uso. Porque eu adoro colocar ela. Já coloquei. Agora eu vou colocar outro macacão. A mãe já está falando. Maria Clara. Chega de macacão. E olha, pessoal. A cor que eu pensei é colocar esse verde ou esse. Qual a cor, mãe? Esse ou esse? Outro, mas esse aí. Essa é bonita. Olha, pessoal. Então eu vou pôr... E olha, está muito legal e bonita. Que eu vou pôr dessa cor macacão. Coloquei da cor errada. Deixa eu voltar. Deixa eu colocar da cor errada. Eu vou pôr ela sorrindo assim. Vou pegar um óculos. Eu acho que é esse. Então eu vou pintar desse aqui, né? E eu vou colorir a lente de preto. Porque eu pensei em um destaque. De fazer... Ui, agora foi demais. Ficou legal. Ou fica mais clarinho. Clarinho, né? Clarinho. Acho que os olhos... Descassem os olhos bonitos. A mãe adorou os olhos da Jaqueline. Gostei muito. Olha só, pessoal. Vou pôr agora esses brinquinhos. Vou pôr esse cenário. E agora eu vou escrever o nome dela. Já? Já. Criar. 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 Pessoal, às vezes eu não falo quando eu escrevo. Contando. Você vai criar de novo, Jaque? Não, pessoal. Eu vou criar outro personagem. Uma pessoa que eu amo muito. Quem será? A Camis. Ah, Camila Loures. Ah, eu também sou fã dela. Um beijo pra você, Camila Loures. Camis. Camis. Eu não piquei a sobrancelha, não a sobrancelha. Uhum. Que é que ela tá loiríssima. Eu amei. Ela já ficou loira, loirana. Mas agora ela tá loira com mexinhas. Mas como aqui a gente vai deixar bem loiro. Olha, esse é o cabelo mais parecido. Vou pôr bem clarinho. Aê, eu acho que esse tom, né? Ficou bom? Eu não piquei a sobrancelha porque ela não tá. E eu vou pôr ela com esse daqui agora, né? Olha, pessoal. Aê. Que bonita. É. Eu acho ela muito linda. A mãe já me falou uma coisa. Eu coloquei a sobrancelha. Maria, qual é o seu youtuber favorito? A resposta já tá na cara, né? Camila Londres. Era o canal da Camis. Olha, pessoal. Atualizou um pouco aqui da Alifai, ó. Porque a gente... Era essa... Todas essas aqui livres. Essas aqui também. Mas agora só essas que estão livres. Pessoal, escreva aqui nos comentários outros personagens pra eu fazer. Porque eu tô querendo fazer outro personagem. Posso contar? Pode. A Cris e a Ana da Minebox. Porque o Gustavo já falou no primeiro vídeo, eu acho, do Alifai, que era pra gente fazer. Então temos o que fazer. Nós vamos fazer, então. No próximo vídeo. Uhum. E eu vou pôr mais coisas nela aí. Agora eu vou pôr ela soindo. Porque eu gosto quando ela sobe. Vou pôr um óculos escuro. Porque ela usa óculos escuros. Isso é a mãe prova, né? Uhum. Eu deixo escurão e deixo clarinho? Eu deixo mais ou menos, porque é bonito olhar já. Eu acho tão bonito olhar. Porque ela é muito bonita. Gente, quem é fã da câmera, comente aqui no comentário. É, deixa o like e se inscreva no canal também. Pronto, olha. Ficou bem clarinho. Bem lindo. Gostei, gostei. Olha, ficou legal. Porque aqui ficou o refresh do olho. Dá pra ver aqui, pessoal. E fica tipo assim. Fica muito bonito. Uhum. Vou pôr ela com esse daqui. Quem gosta da Camila Loures? Eu. Agora eu vou pôr... Eu põe ela com efeito ou não? Não, sem efeito. Olha, agora eu vou escrever o nome. Camila. Camis... Camila Loures, né? Camila. Ai, não deu. Vou tentar assim. Camila. Uhum. Vai. Ai, eu vou ter que escrever junto. Não faz mal. Escreva Camila só. É, ainda. Vai Camila. Olha. Nossa, ficou muito linda a Camila. E olha, gente. É o minha primeira personagem loira. Isso aí. Porque a mãe... Gente, o meu cabelo é assim. E olha aí. Minha primeira personagem loira. Vamos mostrar a Jaque como que ficou? Jaque. Olha que linda a Jaque, gente. Eu amei. E a Camila daí. Duas personagens... Do youtuber famosa. Mostra mais a Camila. Então, pessoal... Mãe, qual foi a sua favorita? Qual que é? Coloca aí no comentário qual é a favorita de vocês. Eu gostei da Jaque. Eu gostei da Camila. Então, deixa no comentário qual que é a favorita de vocês. Vou deixar minha favorita, a favorita da mãe. E não esqueçam de deixar o... Like. Se inscrever no... Canal. Uau. Seja altação. Deixa o like e se quer o canal. Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.